Bom, para a gente poder começar, gostaria que você pegasse o seu mandala do teste do dragão e colocasse naquela distância que a gente aprendeu de um braço, de distância dos seus olhos, para que você pudesse olhar ele fazendo uma pequena envergadura com o papel, deixando assim o centro meio que lá no fundo, uma pequena envergadura, uma pequena dobra no papel. Isso, 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 isso. E aí você deixa ele a uma distância de um braço dos seus olhos, você olha para o centro do seu mandala e relaxa os globos oculares. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Fique atento apenas no seu mandala ao teste do dragão. E eu vou fazer algumas perguntas, mas não é para ninguém responder nada, você vai responder para si mesmo. Qual é o elemento que mais chama a atenção no seu mandala aí agora? Qual é a cor desse elemento que chama a atenção do seu mandala aí agora? Tem algum elemento desse seu mandala que está escondido? Que ele aparece meio, sabe, figura e fundo? Ele está lá no fundo escondido. O dragão está central, está mais à direita, mais à esquerda, mais para cima, mais para baixo. Lembre-se que tudo isso está gravado. Então a gente não precisa se preocupar porque depois todo mundo vai ter acesso a isso. Esse dragão, ele é um dragão que vem do fundo para você, no seu desenho, ou ele vai do passado para o futuro, da esquerda para a direita, ou do futuro para o passado, da direita para a esquerda. De cima para baixo ou de baixo para cima? No nosso caso específico aqui do nosso grupo, o dragão, ele tem a ver com o dragão do exercício inicial ou não? É o mesmo dragão ou simplesmente mudou, ele aparece como outro elemento aqui agora no seu desenho? Fala, Lore. É que eu sou péssima para desenhar. Eu tentei, até pelo que eu tinha de memória, desenhar aquele que eu vi primeiro, mas ele ficou horroroso. Ele é tudo menos um dragão. Está parecendo uma galinha da Angola. Até porque tem uma coisa que é assim, Lore, nunca ninguém viu um dragão. Então, não precisa se preocupar porque ninguém vai poder dizer, olha, isso não é um dragão. Como é que você sabe dizer se você não conhece? Então, como ele é um mito, está tudo certo, não se preocupe. Eu fui mais próximo daquilo que eu queria, mas não deu muito certo. Não tem problema. A única coisa que a gente não faz nesse teste é escrever absolutamente nada dentro do desenho, do espaço do desenho. Inclusive, você nem pontua e diz, olha, este é o dragão, este é o pato, esta é a galinha. Não, você não coloca nada disso. Deixa que o instrutor é que é obrigado a ter que adivinhar quem são os elementos que estão aí. Bom, depois de fazer isso, coloco agora o papel em cima da mesa. Pode descansar as mãos. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouco a respeito de cada elemento. Se vocês não quiserem marcar, não precisa porque vai ficar gravado no vídeo, tá? E aí todo mundo vai estar disponível depois com esse material. O sol, que é o primeiro elemento que aparece na lista e a lista é sempre nessa sequência, tá, gente? Não fui eu que cunhei isso, lembrem-se disso, tá? Então, sempre é dada nesta sequência. O sol. O sol representa o elemento masculino, o arquétipo do racional, o elemento da possibilidade da manifestação da mente lógica e consciente. A lua é o contrário. Energia yin, ao contrário do sol, que é a yang. A lua, então, é representante do elemento feminino. O sol masculino, a lua feminino. O arquétipo da mãe. O arquétipo do sentimento e das emoções. A nuvem. Aquilo que tenta ocultar a espiritualidade. Espiritualidade no sentido de religare. A nuvem. O pássaro. A manifestação da própria espiritualidade. E é interessante porque, muitas vezes no desenho, pode aparecer mais vezes de um mesmo elemento, tá? Vários pássaros, várias nuvens, não tem problema nenhum, precisa ser um só. A montanha. O caminho para o espiritual. A casa. Estrutura persona e ego. Elemento de luz e sombra aqui e agora. O caminho ou a estrada. Representa o caminho de ligação entre alguma coisa com alguma outra coisa. Então, o que vale a pena observar no desenho? Esse caminho está ligando o que ao que? Está vindo do nada para alguma coisa? Ou indo de alguma coisa para o nada? Diga, Loury. O caminho, o seria o nada, seria o fora do ciclo. Se não está ligando elemento nenhum. Não, não está. Mas está indo em direção, de repente, ao que eu fiz de desenho de montanha. Então, ele está indo do nada para alguma coisa, tá? Então, assim, é importante observar, porque o caminho, muitas vezes, ele está indicando, no teste do dragão, exatamente o momento onde nós nos encontramos aqui agora. A chance de parar e perceber o que é que, na verdade, nós estamos buscando, trilhando o quê? Qual é o objetivo que a gente quer atingir? Ouvir. Oi, Ivan. Abre o micro. Repete o que é a montanha, por favor. Espiritualidade. O caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade. Os pássaros é o espiritual. A casa ligada ao lago. A estrada. Ela está ligando a casa ao lago. Significativo. Mas eu não vou interpretar nada de ninguém, tá? Significativo, tá? Porque isso tudo vai ficar gravado, tá, Dolores? Isso é público, tá? Depois a gente até fala do nosso momento particular, tá? Tá. A árvore. A cozenha. O que, Dolores? O que é que todo mundo mostrar? Não, depois a gente vai poder ver, mas no momento que não está gravado, tá? Porque aqui isso vai ficar disponível para o público em geral, tá? A árvore. A árvore representa a saúde. O equilíbrio psicoemocional e social. A flor. A flor. A sutileza. A energia criativa. a pessoa estrutura egóica como você fez a pessoa um redondinho, um palito e quatro membros bom, então é problema, tá? só pra gente poder lembrar mas gente, a gente não vai mostrar o desenho agora depois a gente fala a respeito disso, tá? porque que importância você dá pra si mesmo tá egoicamente falando mas não no sentido de egoico enquanto egoísmo egoico no sentido de valorização de si, tá? eu tinha me deixado eu não tinha colocado já seria descartado, tá? não seria nem interpretado, tá? o que que a pessoa, Vi? desculpa a pessoa é estrutura egóica eu estava com o microfone aberto estava dando risada, mas risada dos meus viu? é... não é... o que eu ia... eu ia... ah, e quando faz o... a figura oposta do... eu fiz o homem em vez da mulher, entendeu? então, talvez tenha características específicas mais da razão do aspecto masculino do que do feminino, tá? mas tudo bem, tá? Loury? mestre, como você falou que é estrutura egóica e se a gente faz aquele, então, né? de esqueletinho é estrutura é como se fosse um raio-x não, mas é pouco valor pro si mesmo, tá? é pouca valorização do si mesmo, tá? tudo bem? acho que a maioria fez, não fez? o que? o esqueletinho acho que a maioria fez é, não, isso não importa é, sabe por quê? porque aí a gente tá falando do nosso trabalho, tá? não, não, não isso a gente discute depois, tá? o lago sim, sim o lago o inconsciente manifestação do inconsciente o lago tem ondas ele tá calmo ele é movimentado o inconsciente é rico ele é parado os peixes o que movimenta o inconsciente o que leva as camadas mais profundas do inconsciente esses peixes aparecem eles estão saltando do lago como se estivessem saltando da água então é o inconsciente rico movimentado o pato o que faz a ligação com o inconsciente o pato é o caminho para o inconsciente porque muitas vezes o pato pode estar fora do lago, tá? então a pessoa tem muita dificuldade para poder mergulhar no seu inconsciente é só isso a cobra energia kundalini e sexualidade o ideal é que ela estivesse enroscada no tronco da árvore não mostra, não mostra, não mostra é, tá? o ideal é que ela estivesse enroscada no tronco da árvore, tá? porque significa que a pessoa de uma certa forma está vivenciando tanto a sua energia de kundalini como de sexualidade quando a cobra está em qualquer outro lugar sexualidade zero, tá? a maior parte das pessoas não coloca a cobra enroscada no tronco da árvore, tá? já vou avisar, tá bom? inclusive quem vos fala aqui, ó tá? eu sou escorpião de araque faz junto fala, Lore dá pra você repitar desculpa, Lore não, fala depois é que eu ia pedir pra é a energia kundalini e e a sexualidade é que quando a gente fala de energia kundalini a gente está falando de criatividade, tá? porque não é o sexo em si não é a prática em si é a energia sexual para a criação, tá? fala, Lore então aí vamos pensar porque a minha cobra está na montanha a montanha é espiritualidade então vamos pensar na cobra de Adão e Eva e eu não vou interpretar nada, tá? Lore, é depois, Lore é, depois a gente fala a respeito disso, tá? a borboleta borboleta é a transformação o caminho da transformação exatamente onde se encontra a borboleta a que elementos ela esteja ligada no desenho está mostrando exatamente aquilo que está sendo transformado nesse momento gato e cachorro porque vou falar dos dois juntos porque eles só servem para atrapalhar eles não têm valor nenhum e nenhum significado a Rita lembra, né? quando ela fez isso na massa tá bom por isso que ela está se escraxando de rir tá, né? todo mundo queria saber qual é o significado do gato e do cachorro zero, nenhum são elementos para atrapalhar, tá? nenhum mas precisa aparecer não pode não ter o gato e o cachorro pode ser a pegadinha do teste? no gato e o cachorro é, pode ser a pegadinha do teste mas é assim eles só são elementos que todo mundo sabe desenhar isso está no inconsciente de todo mundo então ele funciona carinhosamente falando para poder atrapalhar nos oito minutos, tá? é só para isso, tá? e por último o dragão que nós já conversamos e falamos bastante a respeito dele na nossa introdução é o medo e o empoderamento onde está o medo está a cura, tá? alguma dúvida? sem pensar no seu teste em si alguma dúvida a respeito dessa explicação? não? tá, então tá, então tá, então tá, então tá, então